O game é bruto, mas cês tão de calça desmolhada No corre peguei o Mike, os parça, bicho Já vem pedrada, pedra na vidraça Tudo que eu tenho foi na raça Cês falam da minha cor No computador de casa, geração de... Se a batalha do estudante não é filme de Bang Bang O que vocês querem ver? Sangue! Se a batalha do estudante não é filme de Bang Bang O que vocês querem ver? Sangue! Filme de Bang Bang e eles são a deriva Batendo agora então rima boa deriva Cê não consegue porque você não é deriva De rima boa cê não consegue agora viva Cê tá ligado mal, eu vou chegar na trilha Porque os moleque é louco, representa que a família O rap é tipo mar e não é uma ilha Os moleque é louco, é rei tipo a água viva Então eu falo pra você igual o pentágono O rap na ilha é em Neymar e nele eu vou fazer um arquipélago Pra poder ficar legal até não ser vergonha Com maconha e também com as burguesas lá de Noronha A deriva, se liga a moto, olha aqui Ah, sua derrota Cê tá ligado mal, eu tô pisando Que isso que é a pedra do casal de Carapá Fazendo uma rima é letágico Te mato é Omar Te mato, digo trágico Nessa fita agora cê não vai chegar É Omar E nessa fita cê não vai nadar Ah, eu vou nadar sim Tá ligado tranquilão Nessa zima Omar eu até posso formar uma comunhão É tipo Omar, mas eu vou chegar no aqui Aí, a sua zima tá logo ali Então a sua zima tá logo ali É verdadeira, cê faz a comunhão Mas só que cê não fez primeira Então, cê tá ligado mesmo É Omar e é trágico E o Jerome já roubou Cê nem tá vendo Sua cova não escava Sua rima tava bem ali Fui olhar e não tava É legal de que eu vou te agredir Dois desse lado faço ele Mano, o rap não é seu nicho Estuta mais um pouquinho Cê pode até ser um caminhoneiro do lixo Não sei Mas a gente vai mostrar pro cê, irmão Que aqui é o último Prime Hip Hop na função Tá tranquilo meu parceiro Aqui é rap de Guarulhos Mano, demorou Seu lixê é com orgulho Só que aí, eu te falo na pegada pelo amor É lixeiro, mas respeito Eu trampo o digno que os caras é coletor Então, olha só que é rimecoa Se é lixeiro, cê paga de cheiroso Nas que coleta as imaboa Cê tá de colar, cê é criança Volta pro berço, cê não ganha de nóis Nem cê pediram a ação pro terço Truta, tá ligado Cê falou que é trágico Só que nós morre e revive Cê vai falar Caralho, os caras é mágico Doce, 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 doce-feira Tá ligado Ae, tá ligado Ae, tá ligado Quem gostou desse vídeo é da dupla do Mota Ae, família Ô, tá ligado no bagulho aqui pra pular batalha Mais uma vez, quem gostou da dupla do Mota? Quem gostou da dupla do Riva? Terminou correto. Tudo que vai, volta! Quem quer matar o Leopoldo? De o quê? Mágico! O Leopoldo vai matar! Aí Mota, na moral você precisa de um regime Gordão, tá parecendo até o rei do crime Cê não manda bem, cê é rebelde O rei do crime, cê vira o rei bem Mágico! Então agora vai na sua sola Mostrar como eu acabo vacilão, tiro cartola E cê não consegue fazendo, cê é excremento cartola Então pra você a vida é um moinho de vento Aí se liga tio, eu vou chegando agora Se liga porque na cima aqui nós desenrola Moleque, é foda mesmo, eu vou causar uma revolta A vida é tipo um moinho, sempre dando volta Ela sempre dando volta, pode papo Cê entender, além do mundo é da volta E Marecha volto pra matar você Então, cê tá ligado, é seita É refém, você é refém de refio de rima, refeita Não sei se você está bravo, tão ficando meio vermelho Falou de cartola, dela não tirei o coelho Fruta, talvez eu tire até dois burros Só que aí cê foi olhar e tomou logo dois murros É tipo burro, então agora eu sempre vou improvisando Então a rima boa Tá chegando? Não sei, ô Shrek E a gente mostra a rima agora, vai pra lona E a sua rima eu sei que é muito fiona Tá ligado tio, moleque é louco, eu vou Manda puta que pariu, é inverno tio que os moleque vai monstro Tá ligado mano, que aqui eu vou chegado e não me escondo É, você não se esconde, não adula Falou de murro, cê pagou de jegue na rima, não aguenta mula Aê, cê tá ligado, você é frágil Não é carretel pequeno, mas cê perde a linha fácil Aê meu fruta, vocês vejam a lona Eu sou Shrek, pelo menos pego a fiona Tá ligado que é sem ilusão Eu ganho de vocês até de zóio fechado, fião Mas cê não consegue aqui, parte Porque sua rima é menor Do que o Lord Farquait Cê não consegue, então agora mano Cê não nota, porque cê é bichano Em tio, eu desço a bota Lord Farquait vai ver o tio, cê tá ligado Eu chego agora mandando no improvisado Se liga tio, agora cê se fudeu Eu fui falar com o biscoito, mas o biscoito Mota comeu É bolacha, é bolacha Aê, aê, ó, na moral, aê Aê, aê, ma Tipo assim, aê, aê Ó, você pega a fiona, fala tanto Mas você pega quando ela percebe Ela vê que é um espanto Cê mente, tudo bem Na moral, na humildade Cê mente com cara de pau E diz que quer ser um menino de verdade Terceiro 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 Aê, ó, na moral, você provando que rima, cê é de mentira Inverte seu vulgo, cê é o riva, mas na batalha cê não se vira Então, olha só, olha só, entende bem Achei que cê era bom, mas na rima cê chamou de refém Aê, meu truça, vem satana, primavera Falou que eu não me viro, mas a rima, você verá Ó, me dê esse zento, meu freestyle é bem fino Cê é refém, então eu faço mais e refino Primavera já falaram, tira do caderno Primavera falaram e eu sou tipo inverno quente e inverno Então cê entende na questão Se é primavera eu tô fazendo rima ou tô no rap quebrando o moscão Truta, cê não quer alô Se é inverno quente, mas eu consigo ver sua sombra Cê tá ligado, eu peço a paz, não sei se entende Mas do seu lado eu só vejo raio Falei e ele não vê minha luz Eu falo sem caô, é que tem diferença de luz e de calor Então se cê não sabe na postura, cê fala um monte de merda O que tá sombra é luz e não temperatura Chegou o momento aí desse jeito, cê vê a sagacidade Cê falou de luz, se liga só na velocidade Eu vi a velocidade da luz e cê fumando vaga A velocidade do interruptor igual sua rima quando apaga Então, olha só o que eu te falo, a ideia oposta é feia É fácil cê se garantir com luz alheia Vou falar uma brisa, mas eu não sou boy É porque freestyle não se compreende A luz da minha mente acende quando as pessoas batem palma Ae família, que botou das rimas do Repel Do Riva Repel Riva Encontro das rimas do Repel, levanta a mão pra cima e firma, por favor Eu também acho que não, né? Se você quiser, eu acho melhor não Não foi boa, né? Certo Encontro das rimas do Riva Levanta a mão e firma Ae, só uma, né? Outra parte Ae, mantém pra mim, por favor Vamos aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Certo? Se botou das rimas do Repel, levanta a mão e firma, por favor Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Aí, ó Empate, quatro Empate na mão Deixa eu e vai E aí, família, chega mais perto aí Ae, família, corta aqui, família A energia é o PMC, certo? Vai tomar o dia, cara Ae, tirando como bateu, eu vou bater energia positiva, tá ligado? Quando virar o beat aí, família Vacilou Vacilou, vacilou Mata ele, caralho Aí Mata ele, de cabelo branco Vai lá Demorou, meu mano, tá ligado aqui na Cat Spice Tô lembrando, acho um mano, quatro anos atrás Eu vou ser, eu vivo, várias ideias Mas tá ligado, meu parceiro, nem vestido de plateia É, ele lembrando, há quatro anos atrás E eu falo logo assim, desse jeito Que eu vou mostrar como é que se faz Há quantos anos atrás, você pede assim, do mesmo jeito? Ah, não se ligar aqui, você tá ligado, eu vou chegar Tá ligado, mano, eu vou te explicar Não adianta cê tentar pagar de pá Ah, mas só tenta falar, sabe? Fazendo amar rima, então, que traz um pago pá Então agora eu te enterro, sou o país Cê não consegue, então agora, rapaz Mostro pra você como é que é assim que se faz Como é assim que se faz, mas eu vou é sagaz E vem chegar metendo louco e vem cavalo de paz Mas se você quer paz, se liga, vou chegar aqui sagaz Maluco, você não é Falei de paz, eu tô ligeiro Já que eu falei de paz, eu trago a paz Me chame coveiro Nessa pinta, então, agora, mano, é verdadeiro Paz de coveiro, eu te enterro, agora vejo Ah, se liga no bagulho, meu mano Eu vou chegando, na rima, mas sempre eu vou chegar Improvisando, testando a rima Se liga, eu tô esperto Já que é coveiro, se enterra pro completo Fazendo a rima, então, agora eu mostro pra você Mano, o que você não presta Mano, agora ele fala O testo, a rima, olha como ele testa Barulho, baladalha Olha como ele testa Ae, família, família Consciente, entende Quem gostou das irmãs do Ryder? Do Mota Do Ryder? Do Mota Ryder e Riva pra próxima fase Quer mão? Pode mão, mano Ae, quem gostou das irmãs do Ryder, levanta a mão e firma Quinto round Ae, família, uma bem só, hein, mano De verdade Papo reto Um, dois, três Ó, quatro parceiros lá atrás Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove mãos Certo? Quem gostou das irmãs do Mota Quem gostou das irmãs do Mota? Levanta a mão e firma, por favor Certo? Vou começar daqui, ó De testa Dois De testa Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 E um Tchau Aplausos O coração do Mota Aplausos